Em comemoração aos 102 anos da cidade de Contagem, celebrado no dia 30 de agosto, foi inaugurado o primeiro restaurante popular. O espaço vai oferecer refeições de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã, às 2h da tarde, por apenas R$ 2. O evento de inauguração contou com a presença de autoridades políticas e a população interessada em experimentar a novidade. O prefeito Carlin Moura destacou a importância das políticas públicas que resultaram no restaurante popular de Contagem. Saí de casa com 10 anos de idade e antigamente era muito difícil, era muito difícil. Para você estudar era muito difícil, para você alimentar era muito difícil. Sou aluno da UFMG, sou aluno do Cefete e eu pude estudar, trabalhar, porque sempre tive esse suporte da alimentação, do suporte do poder público. Então, como governante, como gestor, como prefeito de Contagem, eu quero retribuir isso aos filhos dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Com capacidade para servir 4 mil refeições por dia, o restaurante popular de Contagem pretende atender os trabalhadores da região e a população de baixa renda. O vereador Alex Chiodi tranquilizou os proprietários de restaurantes da região. Quem tem condição de almoçar a 8, a 10, a 20 reais vai continuar almoçando. Agora, quem não podia almoçar e que ficava aqui sem comer, agora vai poder comer a 2 reais. O secretário de Defesa Social disse que o prefeito seguiu os conselhos da própria mãe. O pai é de comer quem tem fome, o pai é de beber quem tem cedo, eu não sou a sua mãe. É isso que nos move no nosso dia a dia. A mãe do prefeito demonstrou sua satisfação. Ficou lindo, muito poucos iguais, né? E eu gostei muito, fiquei muito satisfeita de ter realizado esse sonho. A fila estava extensa, mas os contagenses estavam otimistas e aprovaram o almoço e a estrutura do restaurante popular de Contagem. Lindo, mais bonito que os belores hoje, não dá? Ah, é muito importante, você tem muita gente, não tem condições de comprar comida, cara. A comida está uma delícia. Uma delícia a comida, temperadinha. Assim, pessoas mais pobres, tem condição de comer aqui, é bom. E eu vou estar aqui sempre, porque eu moro aqui pertinho, então sempre que eu venho do outro lado, eu estou aqui almoçando. O prefeito afirma que pretende abrir outras unidades do restaurante popular em Contagem. A gente pretende fazer um planejamento, um estudo, para que todas as regiões que têm as características de receber um restaurante popular, poderem receber um restaurante popular. E que a gente atenda as pessoas, os trabalhadores, as pessoas que necessitam. Música Música